Oi Xen-Ten, Paloma da PK Escola Canina falando. Esse vídeo é uma primeira aula em ambiente externo do Caju, fazendo o comando VEM, né? O Caju já tem obediência básica formada, já tá quase 100% emparelhada a obediência básica no colar eletrônico. E o Caju, nesse treino, eu tô utilizando a alimentação da manhã, o café da manhã com ele. Ele fica super mega agitado com a alimentação. Vocês vão ver alguns acertos e alguns erros por ser o início do treinamento dele, tá? Esse comando vai ser muito utilizado porque a família do Caju, gente, está treinando o Caju pra que ele participe da vida social da família. Então, se eles forem viajar de avião, de carro, o Caju vai estar pronto. Se for pra um sítio, uma fazenda, o Caju vai estar pronto. Se for pra um apartamento, o Caju vai estar pronto. Se for pra uma casa, o Caju vai estar pronto. Então, isso significa, além da liberdade, um relacionamento ímpar entre a família do Caju e o Caju, porque o Caju tá sendo treinado pra ser educado, né? E a família dele, que é maravilhosa, tem plena consciência da responsabilidade que é ter um cachorro, que são responsáveis por todo e qualquer comportamento que ele tenha dentro ou fora de casa. E eles estão mandando muito bem, são alunos exemplares, porque o Caju vai ser um cachorro, ele é o único cão da família, e que isso proporciona, gente, com um cão educado e sendo um único cachorro, proporciona uma vida social muito próxima, muito ativa, vamos dizer assim, né? Então, o Caju, ele, por ser um Border Collie, ele aprende super rápido, ele é um cão até que calmo, pelo padrão da raça, que a gente costuma ver, né? Mas é um cão que adora aí os seus treinos, a sua liberdade, ele tem uma rotina super estruturada, né? Tanto dentro de casa quanto fora. Então, a gente tá caminhando aí pra que ele seja uma máquina mesmo, no melhor sentido da palavra, que é estar pronto pra toda e qualquer situação que a família, que envolva a rotina da sua família, né? Então, a família é grande, tem adolescente, tem criança, então, o Caju vai estar sempre pronto aí pra estar participando e também pra estar sozinho em casa, tá, gente? Que é um dos pré-requisitos aí pro cachorro ter uma vida saudável, ele também tem que estar preparado para estar tranquilo em casa, sozinho, inclusive, tá? Com ou sem a família por perto. Ele tem que estar no prumo, como eu costumo dizer, né? Um cão equilibrado, um cão educado faz toda a diferença, tá, gente? Então, bora acompanhar esse processo. O Caju está ficando excelente. Eu sou suspeita, além de lindo de morrer, ele é um doce de cachorro, super esperto, super inteligente e adora treino, tá? Ele adora fazer esses treinos, ele adora desafio. Então, sim, bora acompanhar esse processo. Eu espero que vocês se empenhem, dediquem, nem que seja pouco tempo, mas o tempo suficiente pra construir esse relacionamento maravilhoso com o cão que vocês têm. Tá certo, meus queridos? Então, simbora, um beijo, obrigada por tudo, o Caju é lindo de morrer mesmo e até o próximo vídeo.